Já lembramos russos da nossa história E hoje nós cantamos com prazer para enaltecer o nome de Geraldo Pereira E hoje nós cantamos com prazer para enaltecer o nome de Geraldo Pereira Foi o rei do samba sincopado, deve sempre ser lembrado, esse grande compositor Quem não se lembra de falsa baiana e bolinha de papel Que fez o bamba, o nosso bacharel Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum bajuão E hoje a carezinho inaltece o escurinho Que tinha a mania de brigão Já lembramos, já lembramos culto da nossa história Que está coberto de glória, resta terra oficareira Hoje o artista foi feliz, lembrou-se de uma raiz A música brasileira é um orgulho da nossa estação primeira E hoje nós cantamos com prazer para enaltecer o nome de Geraldo Pereira Foi o rei do samba sincopado, deve sempre ser lembrado, esse grande compositor Quem não se lembra de falsa baiana e bolinha de papel Que fez o bamba, o nosso bacharel Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum bajuão E hoje a carezinho inaltece o escurinho Que tinha a mania de brigão Já lembramos, já lembramos culto da nossa história Estão coberto de glória, resta terra oficareira Hoje o artista foi feliz, lembrou-se de uma raiz Da música brasileira É o orgulho da nossa estação primeira Se divertia nos mares da tafieira E hoje nós cantamos com prazer para enaltecer o nome de Geraldo Pereira E hoje nós cantamos com prazer para enaltecer o nome de Geraldo Pereira E hoje nós cantamos com prazer para enaltecer o nome de Geraldo Pereira